Mil metros de pronta entrega só nessa loja aqui na... Francisco Matarazzo, ao lado do Shopping West Plaza. É Plenitude, tem uma outra loja no Center Norte, você vai encontrar, olha... Center Norte, não, LAR Center. LAR Center, ao lado do Center Norte. Ó, você encontra aqui modelos exclusivos de conjuntos, 3 e 2 lugares. 3 e 2 lugares, 2 lugares, 3 lugares, poltronas, tem poltroninhas com rodízio. Olha, promoção, 15% de desconto. Pagamento à vista, ou em 6 vezes pela financeira. E agora também trabalhando com sala de jantar. É claro, o nosso preço sempre foi o melhor do mercado em estofado. E agora? Agora a sala de jantar, gente. Então vamos começar falando dessa aí. Olha lá, 6 lugares, mesa 2 por 1, tampo 10 milímetros, preço imbatível. 6 vezes iguais de 395 reais. Dá uma olhada nessa base, olha que trabalho lindo. 6 de 395? 395, perfeito. Aí eu queria, Silvio, eu queria um conjunto, aquele Safira. Safira, maravilha. Conjunto 3 e 2 lugares, sofá. O detalhe é o seguinte, posso falar uma coisa antes? Pronta a entrega, você veio e leva na hora. Não quer levar? 48 horas para eles entregarem na sua casa. Na sua casa, com certeza. Esse aqui, quanto dá pra você? 3 e 2 lugares, 6 vezes iguais de 164 reais. 6 vezes iguais de 164 reais. Aqui você vem, escolhe, namora, traz a esposa, traz a namorada. Fica à vontade. Agora vamos falar desse aqui, olha. Esse daqui é o 3 e 2 lugares, compássio. Também preço imbatível, 6 de 194 reais. 6 de 194 reais. E não esquecendo que temos couro a partir de 1.490 à vista. Olha, nas compras acima de 1.500 reais, você vai levar esta... Potroninha de brinde em tecido. Pode escolher a cor. Acima de 700 reais. 700 reais, qualquer um daqueles 3 cursos ali, também cores variadas. De segunda a sábado? É, das 10 às 22. Domingo? Domingo das 13 às 19. Isso aqui parece uma feira, tá, gente? Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo, 1393 ao lado do Shopping Center West Plaza. 3873. 3873 20089. Lá Center. Terceiro piso, loja 328, telefone 69502085. Plenitude. Plenitude.